O samba está animado 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 O samba de preto velho O samba de preto velho Maria maior Oba, oba, oba Diz com Diz, 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 Diz Maria maior O barro, 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 barro Mas de nada será minha vez que eu quero dançar O que você vai estar, o que eu quero dançar Pois este samba eu estou de mar e canto em mar Sem mar de preto, sem mar de preto Mas de nada, o samba como se torna Você não vai querer ver o que eu chegue no dia Teve mais cinco Lafim Festival E explora de coração, uma pausão na maior felicidade É lindo o meu soqueiro Contagem a desacudir dessa cidade, lá vou eu Lá vou eu E leva pelos mar e cruzando Diga, diga lá Com mais uma vez, coelho Um bom rio de janeiro Adeus Adeus, me lindo, parado Onde eu vou com o meu carro Eu só depois vou sorrir Felicidade, o vento que não vai bater É o balanço da escola Eu, o mar, eu tô a minha saudade Ah, todo o tempo pra dar esperança A ansiedade Vou lá, pegando em busca da felicidade E o balanço da escola Eu, o mar, eu tô a minha saudade Ah, amor, o tempo pra dar esperança A ansiedade Vou lá, pegando em busca da felicidade E o mar, eu tô a minha saudade E o mar, eu tô a minha saudade E o mar, eu tô a minha saudade É lindo o meu soqueiro Contagem a desacudir dessa cidade Contagem a desacudir dessa cidade Contagem a desacudir dessa cidade Obrigado! Muitas graças! Muitas graças! Muitas graças! Quando a música tudo se voltava só no Parabéns Volarei, cantarei Nemlu, me pinto nemlu Nemlu, me pinto nemlu Nemlu, me pinto nemlu Nemlu, me pinto nemlu Iradiru no pagode, Inês! Lá, lá, ué, lá, ya Lá, ué, lá, ya Lá, ué, lá, ya Bateu em uma saudade do medo Minha tristeza se eu pedi Deixou minha vida o paraíso Move-tei da esperança de te Com a leneza do teu olhar E a doceura do teu sorriso Vai depender do seu perdão E volta o coração Vai ganhar de volta o meu Deus Novo do seu peito Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade Vai depender do seu perdão A uê, 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 E agora o que é que eu faço? É o caminho das sinais Quanto às vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse fosse venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui pra dizer que vai lá Eu não sei se é direito Mas eu não perdi pra me apaixonar Eu não perdi pra me apaixonar Olha, eu te penso ver não Mas que a nova gente é o coração É uma dança nova Olha, olha, olha 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 Olha, olha trama Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Que a bateria fique toda quebrada Vai! É uma coisa nova que pode, pode, pode É uma coisa nova que pode, pode, pode Eu sugo! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Restapeuta aí! GG! Boa Nascida! Body 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 Body! Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.